Ai, eles estão aqui, eles estão aqui Ai, que tal Nossa, vai, corre Ai, mano, ainda me acertou em cheio Caraca, mano Abogado Cadê o grifo, mano? Cadê o grifo? Tinha que acertar ele Nossa, vamos lá, tem que me esconder aqui nos cantos Ai, mano, vou tentar trair esses caras com o World Boss, velho Senão vai azedar Azedar, vai azedar, vai azedar Cadê, 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 cadê o World Boss? Aqui, vai, vai, vai Bora, World Boss, eu escolho você, World Boss Ai, vem, meu filho, bora Não tá, não tá Eles estão querendo me acertar de qualquer jeito Eles estão querendo acabar comigo, mano Ai, 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 ai Nossa, mano, não posso treinar a vida do meu World Boss, não Venha Cadê eles? Cadê eles? Nossa Vem Nossa, pega Nossa, ele escapou Ai Olha isso, cara, eles estão conseguindo treinar a vida do meu World Boss Nossa, não acredito Não é possível Eu não tô conseguindo me mexer, não Tá travado Tá travado Ai, mexi Daí, pega 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 Nossa, não deu Não tá acertando Não tá Não tá dando dano neles Mano, ele tá travando minhas habilidades Nossa Ai Ai Tem que sair daqui, mano Quando for cruzado Eles vão acabar Pilando meu humano Aí a Zeda Eles estão focando em mim mesmo Eles querem acabar comigo agora, ó Ah, vocês acham que eu vou peitar meu World Boss? Não vai, não Pera, quando ele passar perto Eu vou mandar uma habilidade nele, mano Mandar uma habilidade nele Eu tenho que derrubar um pouco dessa floresta aqui, ó Mano, o que é isso, cara? Vai Pega Isso Nossa Haha Ali, agora eu tô vendo Tava sem o Spyglass Ai, vamos lá Eu não vou acabar com meu World Boss, não, filho Mano, essa floresta fechada tá me atrapalhando todo Aqui já melhorou, ó Nossa, que É muita pedra, mano É ruim pra mim locomover, cara Venha Vem cá Por que isso? Ele tá travado ali Nossa, não tá mais, não Qualquer coisinha o World Boss sai voando, velho Olha isso Muito complicado Vai Nossa, mano Não aceitou Isso Deixa ele vir Ele tá cedendo Venha Cadê os Minions? Vou largar os Minions aqui Vou ficar usando meus Minions Isso, venham Venham Hi-ha Spirit Griff Spirit Já foi Nossa Como assim, mano? Não tem aquele ali Ué, eu pensei que eu tinha Ah, ele quilou meus bichos, velho Tome Nossa, pegou nas costelas Nossa Olha só Olha só Ele tá quilando meus Meu negócio Tá quilando meus Minions Não Permitirei Não Permitirei Venha Receba umas rajadinhas Nossa Eles são muito malandros, velho Isso Vou mandar mais Minions Pra confundir ele Deixa eu vir Nossa Tá me sugando Vai Nossa Pega, mano Ali Vai, vai, vai Vai pra cima Ele tá travado Ele tá travado Pega, pega Tá me puxando Ai, tá me jogando pra longe Eu não tô conseguindo Eu não consegui chegar no grifo Ah, mano Eu não consegui chegar no grifo, velho Ele deu sorte que a habilidade Ficou me segurando, mano Olha só Eu tô causando dano nele Mas Nossa Isso Ele é duro Cara Ele tem 2,6 bilhões Ai Já sentei Isso Ele caiu Agora é a minha oportunidade É a minha oportunidade Olha lá O mano Saiu voando É a minha oportunidade Ah, o manguinho Você não consegue descer Agora pra pegar seu wyvernzinho Já era Vou usar uma rajada Pra ele não sair da cela Isso Vai 15 segundos de preso 15 segundos Vai Quebra esse wyvern deles Quebra Isso Oxi Charles Guardian invocado Não Não Vou abati Eu acho que vou abati Nossa Dois bilhões de vida, né Ali O grifo ali Cadê o outro humano Cadê o humano Ele tá lá Ele tá me jogando Caraca 129k Ele tá tirando de mim Ah, não Nossa Afasta Se o grifo der um vacilo Eu vou acabar com ele Mano Isso Bora jogar os minions Aqui na área Nossa Ele tá tirando Muita vida Olha isso Mas na verdade Eu acho que ele tá Tirando a vida Dos minions Não é minha não Vou ficar aqui embaixo Vou ficar aqui embaixo Porque assim Ele vai querer vir pra me acertar E eu vou dar o dele Vou dar o dele Se ele vacilar aqui Vou pra debaixo dessas Partes aqui Ele tá de voador Ele de voador Tentar me perseguir nessas áreas Ele se dá mal Ele tá ali em cima Se ele vier Eu vou selar ele Olha lá Tá malandreco Derrubar Isso Derrubei Derrubei Vem aqui Vem aqui Tome Isso Eu ainda nem puxei Cadê o humano Cadê o humano Eu abati Eu abati Tem alguém me atirando Já sei Eles estão Tem um que ele tá querendo Pera aí Vou tentar prender Vou tentar prender Cadê? Cadê? Cadê eles? Cadê eles, mano? Cadê eles? Eu tenho que tomar cuidado Onde será que eles estão? Mano, eles estão me encamperando Mano, eles estão me encamperando, velho Cadê esses caras, mano? Cadê esses caras? Ah, na hora que o grifo O grifo tava caindo Será que o outro Desceu e saiu voando? Pode ser isso Olha, eles estão me atirando Eu só não tô Ali Achei um Nossa, mano, eu tô meio ruim hoje, hein? Tomei ruim hoje, pelo amor de Deus Nossa, tá os dois aqui Caraca, mano O Dali tá Ele tá bem lagado, mano Acertei Nossa, não tá dando torpor, velho Nossa O cara tá aqui Corre Não posso ficar muito perto, não Ele tá de bump act Nossa O cara tá de bump act Acabando comigo, mano Cadê ele? Isso, acertei Cara, não tá dando torpor de jeito nenhum O Dali, o Dali O Dali tá de vacilo Nossa, mano Se ele se pega o rocket launch e desce em cheio em mim, filho Já era a zeda Ali Mano Vamos lá Nossa, mano Muito movimento, velho Nossa Ainda bem que dá pra ver o tiro vindo, mano Nossa O cara é muito ligeiro, velho Nossa Tá muito perto, tá muito perto Não posso tomar uma de De rocket launch não, filho Dá licença Nossa Nossa, mano O cara tá muito ligeiro, velho Olha lá Acertei Boa Deu o torpor Ai Isso Tá subindo o torpor Nossa Sobe, sobe, sobe Derrubei Derrubei um Derrubei um Derrubei um Boa Não, 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 não Derruba, derruba, derruba Ai, recarrega, recarrega Caraca, mano Ele tá tentando salvar o outro Cadê o outro? Epa Vou puxar esse daqui Nossa, caraca, mano Não, 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 não Não Não, velho O que ele fez? Não Ah, mano Ele abateu o amigo Nossa Que E fanfarrão Ele abateu o amigo Mano Ah, velho Ele abateu o amigo Pra eu não conseguir prender Deixa eu botar logo esse Wipe pra ele não me atrapalhar Nossa, mano Ah, que mano Que cara fanfarrão, velho Cadê ele? Os caras estão aqui de novo, mano Estão aqui os dois, ó Mano, será que esse cara não morreu? Eu viajei Eu achei que ele morreu, mano Nossa, velho Estou tentando jogar Os assentos na frente, mano Pra ver se pega Mas não pega Nossa Corre Venha Nossa, tem um wyvern aqui O wyvern não ligou pra mim Mano, é difícil acertar esses caras, velho Nossa, olha isso Nossa Peraí que você vai ver o seu Nossa, que leio Não, mano Não era pra ter que lado, velho Cato loot Já que que louco, cato loot Vamos embora Cadê o outro? Cadê o outro, mano? O outro tá só mandando as rocket launch, velho Eu não tô vendo Eu não tô vendo o outro Cadê, mano? Onde é que esse cara tá? Ali Tô vendo ele Olha lá, ó Que malandrão Dormiu 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 Boa, boa, boa Agora vem com essa Isso Vem pra cá esse tequinho Vem, vem, vem Isso Eu não posso deixar esse aqui acordar O torpor dele tá baixando? Não Tá subindo lentamente o torpor Boa, vou catar o loot desse aqui Isso, mano Boa Agora sim, filho Pra maximizar o torpor dele Isso aí Dá um monte de poções dessa aqui Mais uma Isso Agora é só a gente esconder o pitbull Vamos esconder ele em algum canto aqui Porque agora ele não acorda tão cedo, filho Esse aqui não acorda, não Esse aqui a gente vai manter ele em algum canto bem escondido Pro outro não achar Vai até botar a lata do outro E aí agora esse aqui fica Bem guardadinho na nossa mão Vamos embora Vamos esconder ele Vamos atrás do outro Vou fazer uma jaulinha improvisada de madeira em algum lugar Ele tá quase acordando Ah, agora ele não acorda mais não 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 vazarem aqui Não Quase que atrapalha o meu negócio, velho Vai Palha, madeira Isso Palha e madeira Palha e madeira Deixa eu ver se ele tá acordando Não, não tá acordando não Vamos lá Fibra, fibra, fibra Fibra Isso Vamos nessa Fibras Bora, bora, bora Fibra, fibra Ele tá acordando Aí parou de acordar Aumenta o topo Deixa eu ver como é que tá Beleza O bom que ele consegue recuperar a vida também Falta o que? Falta madeira, mano Nossa Venha Se o ar vem me travado ali Eu tô até com medo Não tô com nenhuma pike aqui Nenhum machadinho Nem nada, mano Ah, não tô não, mano Vai aqui na mão, velho Eita Pegando muito pouco, velho Espero que ele não acordar Mandar uma dessa Mandar uma daqui 30 segundos de Total inconsciência, né Vou pegar mais madeira Tô fazendo uma jaula aqui Eu fico mais tranquilo com esse prisioneiro O outro deve tá me procurando Insano, mano Ha, ha, ha Aff, mas agora Agora não tem mais volta não, garoto Agora não tem mais volta não Esse aqui já é meu Esse aqui já é meu Cara, um e de ferro Não aparece, mano Não aparece Eu tô com a treta do cara sozinho, velho Me dei mal, mano Me dei mal Agora azedou, né Pro meu lado Vamos lá Depois disso aqui Eu não quero mais saber de treta Com ninguém, filho Que eu só tô me prejudicando, velho O cara tem muita ocupação Trabalhando e tudo E eu fiquei tomando conta Da base dele agora Opa, ó Começou a acordar ali, ó Não, 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 não Não pode acordar não, garoto Tá toda hora voltando aqui, mano Enquanto eu não conseguir isso Rapaz, eu vou fazer uma machadinha aqui, velho Falta o quê? Falta o Sinex, mano De qualquer jeito Ficou ruim Quando a gente Quando a gente não quer A gente farmar tanta coisa, velho Mas agora o que a gente quer, meu irmão Eu tenho uma machadinha ruim Não tem nada no inventário, velho Que possa me ajudar a farmar Umas árvores, mano Meu Deus do céu Tá essa espada aqui Mas nem vai servir Vamos lá Vamos pegar mais umas árvores aqui embaixo Sai! Sai! Sai, mano É pra lá, ô É, até que a espadinha foi boa Falta quantas, mano Falta pouco, falta pouco Vamos ver 24 madeira Vou só dar mais um aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Sai, nojento Vamos nessa Antes que o cara acorde Vamos lá Vamos lá Vamos esconder ele Aqui Atrás dessa pedra Dá tranquilo Vamos lá Colocar logo ele na jaula Porque a gente tira esse peso Da consciência Mano, o cara deve estar Arruinando minha base, velho Tem que sair logo disso Tem que ficar esperto, mano Fica aqui Rastra ele mais pra dentro Pra garantir que ele vai ficar preso Isso Agora, mano Eu preciso dar um jeito Olha, tá acordando Tá começando a acordar Opa Acordou Tá acordadinho, tá? E aí, meu culpado Não sai daqui Não, fio Não sai daqui De jeito nenhum Aprezinha Saber Vou botar ele pra dormir de novo Ele não tem algema Ele não vai perder tanta vida Mas é melhor Tancar ele assim Dar um jeito De levar logo ele pra base Vou fazer logo é isso Eita Bicho Me atrapalhou todo aqui, mano Caraca, velho Prisioneiro tá ali Já fui na base Já fiz um algema Mano, não, não, não O cara tá muito perto O cara tá muito perto O cara tá muito perto O cara tá muito perto, velho Ai, vou ter que distrair ele Com o Old Boss Dá um acerto nele Mano, ele tá Tá frenético ali Vou acertar ele aqui Com o estopor Ai, mano E agora? Mano, e agora? Ele vai ver o cara, velho Eita, eita, eita Cheira daqui Eu não posso Corre, corre Old Boss Old Boss Vai, Old Boss Sai aqui Isso Aqui Aqui Tô longe Tô longe Espero que ele venha pra cá, mano Cadê ele? Ali ele Isso Isso aí Ai Nossa Mano do céu Nossa Pelo menos, mano Eu livrei dele E veio o cara lá, mano O cara tá preso No lugar aleatório Do mapa, fi Ele vai falar o que? Ah, tô no meio da floresta Me acha aqui Não vai achar, mano Vamos lá Deixa eu Nossa, ele tá de longe Jogando rajadas Pra não prender ele, ó Ele é malandro, fi Ele aprende, né? Nossa O bom conseguiu Consegui manter o prisioneiro longe, mano Nossa Eu distraí ele Vou lá na base deles, mano Vou na base deles Eu tenho que ir lá Deixa ele vir, deixa ele vir Vou acertar ele, mano Ai, meu Deus do céu Tô caindo, tô caindo Vai, monta isso Isso Vou andar pra cá Eu vou atrair ele pra longe, fi Deixa ele vir Vamos Rugidão pra assaltar os servos Cadê ele, véi? Ué Eu vi um pulando ali Será que eu derrubei ele do grifo, mano? Será? Será que eu derrubei o cara do grifo? Mano Vamos lá Ah, voa, voa, voa Vamos nessa Vamos ver se a gente pega esse também, fi A gente pega esse também é louco A gente pega esse também é louco Que parada é aquela ali? Que parada é aquela ali? Que parada é aquela ali? É ele? É o cara ali? É ele? É ele, mano Vamos pegar, vamos pegar Ah, é um Dano, mano Não é? Alarme falso? Nossa Como é que um Dano tá me agrando daqui? Aquilo ali é ele? É ele? Mano, por que esses Danos tão me agrando, véi? É tudo vermelhão Eu pensei que era o cara, mano Perdi ele de vista O que achar ele, mano? O que achar ele urgente Ele deve tá procurando um amigo dele, será? Azedou, mano Deu ruim Cadê o cara, véi? Cadê o cara, véi? Cadê o cara, véi? Cadê o cara, véi?